Fala, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo com os vídeos super legal. Amiguinhos, nós temos o nosso cavalinho, né mamãe? Verdade! Está empregado lá em casa, nós achamos que está acendido. Fica sentado assim! O nosso cavalo, a gente teve tanto a gente que ficou aí. Foi cheião! Coloca aí para dar uma voltinha! Isso, leva aí Lúvia! Não! Espera aí! Vira! 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 Amiguinhos, nós viemos aqui hoje para fazer uma disputa. O duelo do cavalinho contra o carrinho! É só o carrinho! Mas antes de começar essa brincadeira, nós já queríamos falar com vocês o seguinte... É só o carrinho! Se inscreve no canal! Isso mesmo amiguinhos! E vamos lá, vamos ver a disputa aí mamãe! E nos sigam lá no Instagram, no canal do Lucas Vasconcelos! Tchau amiguinhos! Não! Não é tchau não! Eu vou levar seu carrinho então! Tchau então Lucas! Eu vou levar seu carrinho! Tchau! Eu vou levar seu carrinho! Tá bom? Aqui! O Lucas vai no cavalinho ou eu vou no carrinho? Tá! Por que você não cai no cavalinho? Ele é tão bonitinho! Dá um abraço nele! Dá um abraço no cavalinho! Vamos lá então! Vamos levar ele em cima! Fala Lúvia! Quem quer andar no seu carrinho é o cavalinho Lucas! Não! Não! Vamos levar lá em cima! Aqui é loteamento novo! Então não passa a carro! Oh! O cavalinho! Espera aí! Eu vou pegar ele! Pera! Coloca o pé no chão pra parar! Deixa eu pegar meu cavalinho! Tá descendo! Quem será que vai ganhar amiguinhos? O cavalinho ou o carrinho? Quero até ver o papai nesse cavalinho! Deixa eu dobrar aqui! Vamos lá! É um! É dois! Eu tenho que ter vantagem com o meu! Não tem roda não! Não! Tem que ficar um pouquinho na frente! Vamos lá então Lucas! Então segura! Segura o freio! Segura o freio lá! Segura o freio! Pode ir! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver primeiro! Vai dar certo! Igor! Até eu chegar ali embaixo! Vai! Oh! Tem que chegar... Tem que chegar primeiro lá no poste! O Lucas vai ganhar né? Ah! Coitado aí! Vão ver? Vai lá papai! Dois! Um! Já! É! Eu vou sair daqui! Espera! Não vale! Não vale! É! 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 Tá bom! É! É! Peraí! Calma amiguinhos! Ah! É! É que eu sei! Aposto que os amiguinhos têm esse cavalinho em casa! É que os amiguinhos têm esse cavalinho aí! O Lucas ganhou quando tinha um aninho de idade! Não tinha um aninho de idade! E ele é tão forte a borracha! Não é? Não! Ó! Cadê o Lucas? Ele falou que não valeu! Agora o Lucas que vai com o cavalinho né mãe? Isso! Bom! Vamos levar o cavalinho aqui pra ele descansar! Não! Quer levar aí? Não vai descansar! Vamos lá então! Vamos lá mamãe! Não tem mamãe! Quer levar o seio também em cima? Ah tá! Então pá! Vamos entrar pros amiguinhos aí! Ui! Peraí! Ei! Ô Lucas! Muita por cima do carrinho aí pra me levar o seio e a mamãe! Isso Lucas! Nossa deus! Será que esse carrinho vai aguentar o peso mamãe? Vai lá! Senta mamãe! Não! Não senta no volante não! Vai quebrar! Pode ir Lucas! Sim! Nossa deus! Será que vai aguentar? Eu tô bem! Será que vai aguentar esse peso todo Lucas? Olha lá galerinha! O cavalinho e a mamãe! Ai amiguinho! Será que vai aguentar? Vamos ver então! Vou levar! Pode ir Lucas! Ai! Pesando! Que chumbo! Ah! Tá com o rolo! Tá com o veeeeesu! Uh! Tá pesado! Isso tá bom! Isso tá bom! Isso tá bom! Uh! E o cavalinho? Agarrou, hein, mamãe? Agarrou. Agora quem vai no carrinho, Lucas? O papai. Eu vou no carrinho e vamos ver se o Lucas vai conseguir ganhar de mim. Eu acho que não ganhou, não. Vamos ver, vamos ver, então. Vamos ver, mamãe. Eu tô muito longe. Aqui, minha velha tem que ficar pros ricos de um cabrão. Espera. 3, 2, 1. Vai. Não vai sair de lugar. Tchau, Lucas. Tchau. Aqui não vale, não, hein? Vale sim, papai. Não vai ganhar nunca. O mundo é bem bom, Caio. Vai. Não vai lá, Lucas. Vais, Lucas. Vais, Lucas. Vamos. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Vamos lá. E esse cavalinho quer comer um pouquinho de mate, vamos colocar um cavalinho, que o cavalinho gosta de ficar no mate, né mamãe, fica aí cavalinho, come um pouquinho cavalinho que eu quero andar também. Cavalinho, fica comendo, olhando o bicho, fica comendo, olhando o bicho. Eu tenho que comer mate aqui, olha lá, fica aí cavalinho, só um pouquinho, tá? Deixa eu amar pra ele, olha pra ele. Cavalinho, você tem que ficar amassado. Não, não vou amassar aqui não. O cavalinho virou uma bola. Cavalinho, mas o cavalinho não vai andar no carrinho. Vamos lá, aproveitar meu amor, eu vou andar no nosso carrinho mais uma vez. Isso. Ah não, a mamãe quer andar no cavalinho. Ah não, mamãe. Ah sim. É só o Lucas e eu. Ah não. Vamos ver. Amiguinha, esse carrinho ficou tão legal que nós estamos vindo aqui todo final de semana pra brincar com ele, não é verdade? Verdade. Só que gasta muita calorinha pra andar nesse carrinho, né? Vai lá então. O Lucas gosta, mas ele gosta de ficar só aqui dentro. Eu vou levar o Lucas mais uma vez, amiguinho, lá em cima. Amiguinho, espera aí, para lá. E pode caber só duas crianças. Ih, só duas e não cabe um adulto não. Vamos ver, eu vou levar o Lucas em cima, amiguinho, pra ver. Vamos ver, eu vou levar o Lucas aí. Nossa, que forte que é essa. Esse Lucas gosta. Nossa, esse carro é bastante. Nossa, cavalo de pau. Ufa, amiguinho. Nossa, foi legal, mas deu pra cansar. Meu cabelo foi muito longe, não, não, longe. Ai, 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 ai fiquei cansada e até meu cabelo ficou suado. Vamos lá pegar o nosso cavalinho que ele deve estar cheio. Vamos pegar ele, mamãe. Vai lá. Ele quer beber demais. Ele quer beber. Ele quer beber? Quer beber água? Amiguinho, nossa. Ele quer beber pronta. Beber pronta? Vamos lá, vamos levar nosso cavalinho agora embora. Amiguinho, nós vamos ficando por aqui Cavalinho, você quer bebê? Que sim, Lucas Ô, Lucas, vamos levar o cavalinho embora Vai, cavalinho Amiguinho, esse cavalinho Ele deu pro perdido, né, mamãe? Ele achou que ele tinha jogado fora Mas olha lá, ele tava guardadinho O Lucas agora tá meio grande pra andar nele Amiguinho, fiquem todos com Deus e até a próxima Que Jesus abençoe a todos vocês Mais um dia se divertindo aqui no canal Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like E o seu joinha, né, mamãe? E nos siga no Instagram Olha, amiguinho Vou levar o Lucas do cavalinho Tchau, amiguinho Tchau, amiguinho Tchau, amiguinho, pra você É o cavalo de rodé, mamãe Tchau, amiguinho Tchau, amiguinho Tchau, amiguinho Até a próxima Tchau Faz com a mamãe também, papai Tchau, galerinha Tchau!